Fala galera do TikTok, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC aqui no TikTok e também lá no YouTube Neste vídeo de hoje eu estou trazendo aqui para vocês um produto comprado no AliExpress uma película de hidrogel para o iPhone 12 Pro Max, tá? Então se você tem dúvida de como é embalada essa película para ela não estragar eles colocam no isopor, eu vou abrir o pacote aqui para mostrar para vocês, tá? Com todo carinho, né? Aí, ó, eles mandam a película dessa forma aqui, olha só Aqui dentro vem a película, né? Isso aqui são as fitinhas para fazer a limpeza, né? Olha só, eita, mandaram exagerado aqui o negócio, hein? 3, 4, 5, 6, 7, ave maria Olha, eles mandaram 7 paninhos para fazer a limpeza Também mandaram esses cartões aqui, que é para fazer a instalação da película na tela, né? Para você poder fazer a instalação E aqui, eles mandaram... Misericórdia Eles mandaram errado, eles mandaram a mais as películas Mandaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oxe, eu tinha comprado só 4 Galera, se você gostou deste vídeo Dê dois cliques na tela Curte, comenta e compartilhe E se inscreve aqui no canal E me segue aqui no TikTok, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima Tchau, tchau